Gosto de pensar neste momento que estamos a viver, de pausa e de suspensão, como se fosse uma partitura coreográfica, onde nos foi pedido que nos mantivéssemos à distância para podermos testar o efeito da falta que nos faz a colisão entre os corpos. E quando nos voltarmos a encontrar, daqui a uns tempos, estaremos mais sensíveis, mais atentos, e a performance acontecerá. Bom dia, Mundial da Dança. Música